Dessa vez, a dupla dinâmica esteve presente no lançamento oficial do livro do repórter Paulo Henrique Amorim. O livro é fantástico. Você já leu? Eu não li o livro. Como é que você sabe? É o livro Plim Plim. Não seria um livro pra puxar o saco da Globo, pra voltar a trabalhar lá? É esse o objetivo. Então vamos lançar o livro. Vamos lançar o livro. Não faz isso? Que falta de respeito. Parece uma iguana. Você gosta de laranja? Muito. Vou dar um saco pra você chupar. De laranja. Quero deixar um abraço ao Zurita, meu amigo. Ele é seu amigo? Não, nós nos encontramos algumas vezes. Mas não é seu amigo não, porque ele é Zurita, não é Zurita. Parece um boneco de Olinda. Muito obrigado. Pô, vai dança, boneco de Olinda, vai. Tá buchuda, tá bonita. Não é buchuda. É buchuda. Quem tá buchuda é cachorro, é gata. Deu as costas pra você, já te burro.